Ela para e fica ali parada Olha se para nada, para não Fica parecida para a Guaia Para raios e um dia de sol para mim Prenda a minha parabólica Princesinha parabólica O pecado mora ao lado e o paraíso Paira no ar Pecados no paraíso Se a TV estiver fora do ar Quando passarem os melhores momentos da sua vida Pela janela alguém estará De olho em você Parabólica Prenda a minha parabólica Princesinha parabólica Paralelas que se cruzam Em Belém do Pará Longe, longe, longe aqui do lado Paradoxo Nada nos separa Eu paro e fico aqui Parado Eu olho em mim para longe A distância não separa Mônica 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 Mônica